Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça Não custam nada Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu jardim A minha casa, o teu abraço, não custa nada Um beijo seu, não custa nada A boa ideia, não custa nada Missão cumprida, não custa nada E quando tudo parecer que está perdido Deu uma boa gargalhada Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça Não custam nada Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu quintal A minha casa, o pôr do sol Não custa nada A brincadeira, não custa nada Um gol de placa, não custa nada Vento no rosto, não custa nada E quando tudo parecer que está perdido Deu uma boa gargalhada A realidade é seu, não custa nada Amém... 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 Amém...